Hello people! Tudo bem com vocês? Joia! E hoje tem vlog! Estamos indo lá para o encontrinho! Estamos não, eu estou indo, né? Mas é que eu acabei de ligar para a Dani, a Dani está quase chegando lá e eu estou tentando. Olha como está cheio! Está cheio! E eu estou sentindo mais dificuldade de vir da Londres até o local do que chegar até aqui em Londres. Olha! Nossa, tem muita gente, muita gente! Mas vamos lá, vamos lá! Bem-vindos a Londres! Olha que legal! Fiazada fica doida! Deixa eu correr porque essas bolhas assassinas são molhadas, né? E água com equipamento eletrônico não combina! Não! Ai, eu adoro essa música! Mas eu estou atrasada e eu tenho que ir! Gente, estamos chegando, vamos lá! Vai ser aqui! E é isso aí! Vamos encontrar o pessoal! Vamos ver se o pessoal está onde nós falamos que tinha que estar todo mundo! Vamos lá! E aí, olha só o povo aqui já! Dani, dá oi Dani! Oi! Tô marcando direto dos Estados Unidos e aqui um viajante do mundo, né? Um pouquinho! E agora estamos curtindo aqui, os queridões! Tem mais gente, só que o pessoal foi comprar... acho que foi comprar, né? Por comprar! É, por comprar! Olá pessoas! Olá pessoas! Olá pessoas! Do blog da Gi! E agora nós vamos para onde? Para a parte 2 do encontrinho! A gente vai comer, gente! Estão aí querendo comer churrasco, sei lá! Ai amiga, você tá loira, linda, poderosa! Sempre fui, amiga! Ó, vaca é elogio, tá gente? É tudo vaca! É tudo vaca nada! Não existe negócio de vaca! Coitada da vaca! Vaca é da picanha, gente! Ou é tudo piranha? É tudo piranha? É! Pode ser! Quem sabe? Falando em vaca, a gente vai comer uma picanha agora! A gente vai lá numa churrascarinha brasileira! Carpe! A gente vai para a night! Ui! Sorry! Ó, eu e Dani vlogando ao mesmo tempo! O blog do vlog! Ai, olha que desaforo essa loirama aqui! Ó! Tia, quer mostrar meu corpo, por favor? Ó! Olha que desaforo, ó! Ela... Ó! Ela não atravessa a rua, ela... Ela não anda! Ela desfila! Olha esse bronzeado grego! Quer mostrar mais alguma coisa? Quero! Tá tatuagem! Deixa eu mostrar! É um dedidane! É um dedidane-se! Pra quem fala mal da gente! É um dedidane-se! Pra quem fala mal da gente! Como que é o metrô aí? Eu gosto de... Subiu! 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 gravando, a gente tava conversando e a câmera tava gravando. Mas era uma conversa privada, erótica, proibida para menores de 30 anos. Claro que eu não vou colocar, mas vocês vão se cair na curiosidade. Gente, olha só, esse aqui é um restaurante brasileiro preto que fica aqui do outro lado do Chinatown, mas agora já passa de 10 horas, então, nós ficamos esperando muito tempo ali. E o restaurante simplesmente tá lotado, então, ai, eu decidi não entrar e eu já me despedi deles, e senão vai ficar muito tarde pra mim, né, muito tarde mesmo. E olha só, mais um querendo participar. Say hello! Say hello! Então, olha só, gente, não tá tão tarde assim, então eu vou aproveitar e finalizar esse vídeo aqui, mas eu vou filmar mais um vídeo aqui, no Chinatown, e eu vou fazer o episódio de Conhecendo Londres a pé. Eu não conheço Chinatown, então vocês vão conhecer comigo no projeto Conhecendo Londres Londres a pé, episódio Chinatown. No próximo vídeo, então, será o Conhecendo Londres a pé, Chinatown, tá bom? Então é isso, pessoal, um beijo pra todo mundo, beijo, beijo, beijo e tchau! Hey! E aí, gente, né, o Conhecendo Londres a pé, Chinatown, tá bom? E aí, gente! E aí, gente! Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai ser seu Voluntar e eu vou utilizar, me interessa de moça de pé Eu sou uma novela, que eu sou do que eu sou mal Eu sou do que eu sou a geral, eu não tenho educação Você fala o padrão, eu não tenho educação Você pensa tudo é verdade, mas eu quero que você for nessa cor do seu servidor Eu sou do que eu sou o João e eu sou um amigo, eu sou do que eu sou Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai ser seu Se for já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai ser seu